As próximas broncas são dos ônibus. Vamos ouvir o que o povo tem a dizer a respeito do uso dos ônibus. Vamos lá. Pergunta não, fazer um pedido. Ele poderia vir um final de... um começo de semana, vir pegar um ônibus aqui, como a gente faz, pra ele ver a bagunça que é isso aqui. Eles falam que vai melhorar, melhorar, melhorar e não melhora nada. Tudo, essa hora eu tô tudo dormindo, porque tem aviãozinho, tem carro de importado, tem tudo, pra ele se locomover, os outros que se dane. Quando é que ele vai tomar vergonha na cara. É muito difícil aqui hoje. Eu venho de Belfort Roxo, pra poder pegar a Dutra Brasil na linha do Coelho Branco da Flores, só tem cinco ônibus rodando. Sabe o que que é isso? Se você pegar três, quatro horas, três horas e meia, você fazer de Belfort Roxo pra cá, vem de trem, ó. Tem que estar em Copacabana ainda. Você anda todo dia de ônibus? Porque eu ando. O senhor anda todo dia de ônibus? Não, obviamente que eu não ando todo dia de ônibus, Cidinho, mas a gente... Não anda nunca, né, secretário? Não, eu tenho andado por força da minha obrigação. Se fosse da minha preferência, não, mas eu tenho andado, tenho andado de trem sistematicamente, de metrô sistematicamente, tenho comparecido às estações sempre de manhã pra acompanhar o funcionamento dos trens e do metrô. Hoje mesmo com esse problema da supervia, desde sete horas nós estamos já operando, acompanhando o problema da supervia, inclusive o governador também, porque ele fica ligado no e-mail desde muito cedo, cobrando as nossas providências. É o doido da informática. Pois é, e o governador tem um cuidado muito grande com esse sistema público e ele, desde manhã cedo, às sete horas da manhã, já está me passando e-mail pra saber o que é que estava havendo, quais providências estavam sendo tomadas. Então nós estamos permanentemente ligados nisso e andando frequentemente. E Cidinho, nós... não é só má notícia. A má notícia é aquela que mais repercute, mas na realidade o governador Sérgio Cabral está fazendo uma revolução nos transportes. Tem um trabalho que eu queria muito que você desse destaque aqui, se for possível, da Fundação Getúlio Vargas, do seu Comitê de Política Pública, que observou que o bilhete único integrado do Rio de Janeiro na área metropolitana reduziu o custo de mobilidade dessas pessoas em R$ 2,62. Não, isso a gente sabe. Pra 1 milhão e 300 mil pessoas. Isso a gente comenta aqui, todo mundo adora o... Isso, mas isso foi uma revolução que nós fazemos em três anos. Mas todo mundo adora essa revolução, pegarem armas para defendê-la, secretário. É muito importante a gente destacar. Mas o que a gente reclama é do ponto errado, porque fazer certo é obrigação, secretário. É óbvio, é óbvio. Não é certo? É óbvio, mas eu só estou dizendo... Então, vamos lá. No bilhete único, está errado só dar duas horas, secretário. Nós... Dar duas horas não dá para o povo andar. Quando melhorar o transporte, diminui. O governador Sérgio Cabral, imediatamente, seis meses após nós termos lançado o bilhete único com duas horas de duração... No Estado. Ele viu que tinha uma margem no orçamento, porque o bilhete único impacta o orçamento do Estado. Eu sei, porque paga a diferença para o empresário. Então, o governador fez uma extensão e hoje o bilhete único estadual é duas horas e trinta minutos. Já melhorou. E ela cobriu 100% das necessidades. Melhorou. O nosso estudo já indicava que 98% das pessoas estavam atendidas com duas horas. Assim como na rede municipal. Mas o governador decidiu que ele queria atender a 100%. Então, ele aumentou mais meia hora. Eu acredito que o prefeito Eduardo Paes está vendo as repercussões da implantação do bilhete único municipal para depois fazer, eventualmente, alguma correção. Tem que fazer um ajuste. Mas, se dizia, esses processos demoraram muito a ser implantados. Eu sei disso. E eles estão sendo implantados muito recentemente. A gente está correndo a bessa para cumprir esse atraso enorme que houve. Mas não dá para solucionar todas as coisas no mesmo tempo. A gente lançou o bilhete único do Estado. Tem que reconheça melhor o desempenho, mais o desempenho do governo do que eu. Eu sei que está se fazendo um grande esforço. Mas nós estamos cansados. Não, é verdade. E eu acho que os estudos têm que ser mais ágeis no sentido de acertar direto. Por exemplo, por que o Sérgio Cabral insistiu em dar duas horas para o bilhete único, quando a alerja inteira, com exceção de um deputado deficiente, mental, que queria as duas? Todos nós sabíamos que não daria tempo. Ora, ele dizia, não, três não dá para dar agora, mas vamos dar duas e meia. Já economizava esse desgaste. Mas não foi isso, Cidinha. É a responsabilidade do governador, porque nós, para implantar um sistema desse, primeiro a gente não tinha... Porque uma coisa é você estudar. É que no futebol o pessoal sabe, eu que sou rubro-negro, que estou sofrendo aí com você, meu amigo. A gente sabe que treino é treino, jogo é jogo. Então, nós tínhamos feito todos os estudos. A gente tinha feito, realmente, junto com o Banco Mundial e com as empresas de transporte, um estudo muito profundo. Mas, ao implantar o sistema, a gente não sabia qual seria a repercussão. E, de fato, Cidinha, a gente lançou esse negócio no dia 1º de fevereiro desse ano. Nós já temos mais de 1 milhão e 300 mil usuários. Então, o impacto orçamentário é muito grande. E o governo tinha uma apreensão de, ao lançar e ampliar o número de horas, não ter recursos para bancar toda a funcionalidade do sistema. Então, o governador foi prudente, ele teve muita seriedade no sentido do manejo do orçamento e do sistema, para implantar, verificar o impacto. E, assim que se verificou possível, ele deu as 2 horas e meia. Eu acho que foi um ato de responsabilidade do governo. Pelo contrário, porque é muito fácil dar as coisas. Agora, depois, se não tivesse condição de manter, se não tivesse orçamento, como é que nós faríamos? É, mas eu acho que não pode dar meio presente, tem que dar presente inteiro. É, o governador reconheceu que era necessário, deu mais de meia hora. E eu espero que o Eduardo Paes faça a mesma coisa, porque o número de reclamações é muito grande. Todos nós reconhecemos que vem sendo feito um grande esforço nesse sentido. Ninguém reclama de ver obra na rua para ampliar a avenida. Mas, apesar disso, a gente enlouquece. A gente enlouquece, eu fico louco. O senhor sabe quanto tempo eu levo para ir da minha casa, da barra até o meu trabalho? Eu, todo dia, perco três horas. É uma loucura. É uma coisa de louco. Ninguém aguenta. É, mas nós vamos ver se essa... Se Deus quiser, e eu torço por isso. Eu sei que todos estão trabalhando muito, todos têm boa intenção e o povo espera que os senhores consigam. Nós ficamos na torcida. Tá bom? Eu ia falar da barca, mas a gente se afoga junto outro dia, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigada, secretário. Muito obrigada mesmo. Tchau.